Olá meu povo, já em primeira mão, quero pedir para vocês o seu like e sua inscrição, porque assim vocês nos ajudam, e ainda fica por dentro de todo o conteúdo lançado aqui no canal. Então agora que já faz parte do nosso canal, vamos continuar. A ex-BBB e atriz Gleice Damasceno de 27 anos, apaixonou os seguidores na rede social ao compartilhar novas fotos em nada mais que um biquíni. A beldade começou a semana com um álbum de fotos minimalista e cavado enquanto tomava banho na piscina. Nas fotos, a estrela apareceu do lado de fora para se refrescar com uma roupa ousada. Eu amo o sol de um jeito que não sei explicar, escreveu a gata na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs não pouparam palavras quando o assunto foi elogiar a musa. Lindíssima, escreveu um seguidor da estrela. A coisa mais linda, escreveu outro. Maravilhosa, declarou outro. Pra quem não sabe, Gleice Damasceno está no elenco da série Taran, do Disney Plus. Ela faz o papel de uma guerreira na praia. Que alegria poder fazer parte desse projeto tão importante. Essa guerreira é fogo e eu estava super ansiosa para contar a novidade para vocês. Que alegria, falou a musa. Bem, esse foi o vídeo, esperamos que gostem, deixe seu comentário aqui embaixo, e não se esqueça de deixar o seu gostei pra nos ajudar, e se não quiser perder nenhum vídeo lançado no nosso canal, basta apertar o botão vermelho escrito inscrever-se. Queremos saber também o que acha da Gleice, vocês já sabiam que ela está no elenco da série Taran? Deixe nos comentários pra nós saber, eu fico por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau. E aí Vamos lá.